Carlos Eduardo Marinho Mesquita, meu trabalho é sobre o controle químico de doenças da abóbora, curcubita mochata. O reino da abóbora plantai, divisão magniliofita, classe magniliobsida, ordem cucurbitalis, família curcubitacea, subfamília curcubitoidai e gênero curcubita. A abóbora é um fruto da abobeireira, curcubita SPP, uma espécie de planta pertencente ao gênero curcubita e membro da família das curcubitáceas, da qual também fazem parte as melancias, os melões e até mesmo chuchus. Acredita-se que a abóbora seja provavelmente nativa do México e do sul dos Estados Unidos e fazia parte da alimentação das civilizações maias, aztecas e incas. No Brasil, as abóboras têm sido cultivadas há muito tempo e já faziam parte da alimentação dos povos indígenas antes mesmo da sua colonização. Dentre as principais espécies de abóboras presentes no Brasil, posso destacar a curcubita mochata, que é a abóbora, a curcubita máxima, que é a moranga, a curcubita pepo, que é a abobrinha. Sendo que todas as espécies de polinização cruzada, o que significa que existem abóboras dessas espécies encontradas em diferentes formas, cores e texturas. As abóboras, elas dividem-se em dois tipos, as abóboras rasteiras e as abóboras de tronco, também conhecidas como branhosas ou de moita. As cinco principais espécies de abóboras domésticas são a curcubita pepo, curcubita máxima, curcubita mochata, curcubita arigina. O valor econômico e o valor econômico alimentar, o cultivo de curcubitáceas no Brasil, está falhando o áudio, não estamos ouvindo. O cultivo de abóboras ocorre normalmente em pequenas propriedades rurais e em cultivos comerciais. Seu uso na alimentação animal é comum devido à produtividade das plantas. Oi, professor? É que está falhando, já teve três situações que está falhando o áudio. A internet está muito ruim aqui, eu estou até embaixo do molde, para ver se o cultivo é falhão, se o senhor fala aí que tenta repetir. Beleza, vai, continue. O cultivo das abóboras ocorre normalmente em pequenas propriedades rurais e em cultivos comerciais. Seu uso na alimentação animal é comum devido à produtividade das plantas e à durabilidade dos frutos. Os principais países produtores são a China, a Ucrânia, a Argentina, a Turquia, a Itália e o México. No Brasil, as abóboras apresentam um papel social e econômico muito importante, constituindo-se em alimento básico de populações das regiões Norte, Nordeste e do Centro-Sul. No Brasil, os dados referentes à comercialização são escassos, sendo a última informação disponível em 2018, com área colhida de 88.203 hectares, 384.916 toneladas produzidas e proporcionaram uma produtividade média de 4,4 toneladas por hectare, com valor de produção de 1,52 milhões de reais, cultivadas em mais de 127 mil estabelecimentos. Os estados do Nordeste, eles representam 24,1% da produção nacional, sendo os maiores produtores, a Bahia, o Moranhão e o Pernambuco. Os controles químicos das doenças são 67 produtos registrados, 16 doenças no total, sendo 11 causadas por fungos, 3 por bactérias, 3 por nematóides e 2 por vírus. Uma das principais doenças descritas da cultura da abóbora são a sarna, a podidão amarga e o miúdio. Na imagem abaixo, podemos ver uma folha de abóbora com sintoma típico de miúdio nas folhas. Nessa tabela, podemos ver a descrição de todas as doenças descritas para a cultura da abóbora e seus agentes causais. Podosporium cucumerium, que é da queima, sarna, coletrotocum, gulosporoides, FSP curcubitai, antraquinose, coletrotocum lagennarium, antraquinose, coletrotocum orduculari, antraquinose, a podridão amarga, que é uma das principais. Digmela brioniae, encrestamento galmoso do caule, podridão amarga, erisip, psico rásperum, oídio, das curcubitáceas, helicotilencus distra, que é o nematóide, nematóide espiralado, leandria, bomordicai, mancha de brilho de leandria, mancha zonada, meloidógena incógnita, meloidógena nematóide das galhas, meloidógena javanica, meloidógenose, nematóide das galhas também, potivírus, papaya, ringaspotivírus, que é o mosaico comum, como vírus squash, mosaico vírus, mosaico da abóbora, acidovarax, avenai, subespécie citruli, mancha bacteriana do fruto, fusarium solane, podridão das raízes do colo, fito, espora, capsice, podridão das raízes do fruto, dos frutos, requema, odosfarreira, xante, oídio, pseudomonas, seringa, mancha angular, pseudoperonóspora, cubensis, míldio, esclerotina, esclerotin, mofo branco, a podridão da esclerotina, esfaroteca, esfaroteca, fuligínia, míldio, púlvrio lento, ou oíldio. Estão as tabelas com os produtos mais comumentes usados em controle de todas essas doenças. Nota-se que algumas doenças não possuem produtos registrados para controle, mas são doenças importantes para a cultura, como, por exemplo, o mosaico da abóbora, igual o fladosporo e o cucumeron, a queima e a sarna. Produto comercial, cuprosebe, ingrediente ativo, mancozebe, ditiocarbomato, mais oxiclorete cobre, que é inorgânico. Coletótico com glosporóides, antraquinose, tenaz 250 SC, ingrediente ativo, flutrafol, é um triazol. Coletótico com largenário, que é antraquinose, essa não tem produto registrado. Coletótico com orbiculari, antraquinose, a podridão amarga. São quatro produtos, cuprosebe, com mancozebe, alquilenobis, ditiocarbamato, mais oxiclorete cobre. Fortuna 800 WP, com mancozebe. Metil-tiofã, tiofanato metílico, benzimidazol, que é precursor de uma enzima, essa enzima eu não consegui encontrar na bula. Redfield 750, óxido cuproso. Tem o crestamento gamoso do caule, a podridão amarga. São três produtos, cuprosebe, novamente, que é o mancozebe com oxiclorete cobre. Metil-tiofã, novamente, com tiofanato metílico, benzimidazol, e o mitos, que é primetanil. Metanil, anilinopirimidina. Tem o oídio, das corcubitáceas, que, novamente, são três produtos na classe que são fungicidas. Novamente, o cuprosebe, o metil-tiofã e o mitos. Tem o nematóide, o nematóide aspiralado, e elitico-tiolencos distra, não tem produto registrado. Leandria-mormodicai, que é a mancha de leandra, a mancha zonada. Metil-tiofã. E o meloidógeni, que é o nematóide das galhas, não tem produto. Meloidógeni, que é o nematóide das galhas também, meloidógenose, não tem. O fitofitora capsice, podridão das raízes, a requeima, não tem produto registrado para essa doença. O orídeo é o amistartop. A azotrobina, que é a amistrobirulina mais dicofenazol, que é um triazol. A mancha angular, que é o doamona seríngea. É o casumin, que é um antibiótico, o casugamicina. Tem a humilde, que tem vários produtos registrados. Vai o alicerce, que é um mancozebe. Ditiocarbamato, banzai, amorfolina, comete, estribirulina, concentro, que é uma imida zoolinona, mais cloridade. Poramacarb, que é um cabramato. O prozebe, que é um mancozebe, mais oxiclorete cobre. Equatium, que é uma acetamida, simoxanil, mais famoxadona. O Arpan WG, que é um pomolhável. Uma acetamida, mais benzamida. E tem a esfaloteca fuligina, que o produto é o metiltiofam, que é um benzimidazol, que é precursor de uma enzima também, a qual eu não consegui encontrar. Outra doença humilde, por violento, o oídio, Domarque sem EC, que é um triazol, tetraconazol. Cozavet, que é um enxofre inorgânico. O comete, estribirulina. Metiltiofam, que é um benzamidazol. Nativo, que é um triazol, mais estribirulina. Orquestra, carboxamida, mais estribirulina. Timorex Gold, que é um extrato de folhas terpenos. E os mosaicos aí, temos mosaico comum, que é o potivírus papaya, em spot vírus, não tem produto registrado. Como o vírus squash, mosaico vírus, o mosaico da abóbora, não temos também produto registrado. A mancha bacteriana do fruto, o acidovarax, a V&I, não tem produto registrado também. E a podridão das raízes do colo, fusarium solane, também não tem produto registrado para essa doença. O fungo cladosporum, que é cucumerum, ele afeta numerosas curcubitáceas, causando graves danos, tanto na sementeira, quanto no campo em algumas ocasiões. Os sintomas causados pelo fungo são observados nas mudas, atacam as primeiras folhas e hipocótico, assim como as folhas das plantas adultas e os frutos, dependendo das condições climáticas favoráveis para o seu desenvolvimento. Nas folhas, manchas marrons claras e marrons acinzentadas, pequenas, às vezes angulosas e necróticas, com uma borda marrom escura e um alho amarelo, são bem observadas. Muitas vezes as manchas ocorrem sobre as nervuras, na superfície abaxial. São também frequentes sobre os hipocótilos, onde produz manchas elípticas marrons claras, com aspecto oleoso no começo, e avança para um cancro deprimido bege, coberto de um feltro verde escuro no centro. Na imagem ao lado, podemos ver bem essas manchas marrons claras, com um alho amarelado. Os frutos, manchas pequenas e oleosas no começo, são observadas que evoluem para formar manchas maiores, mais ou menos subverificadas, elípticas e arredondadas, confluentes e em seu centro cresce o fungo, formando um feltro verde escuro, igual a um mofo. e negro, a negro. As manchas possuem uma borda marrom clara e, às vezes, um alho amarelo. Quando o ataque nos frutos ocorre nos primeiros estádios, sofrem deformação com numerosas gretas nos perfis. E no caule, em ataques muito intensos, ocorrem também lesões ovais ou onduladas, marrons escuras, deprimidas sobre os caules, recobertas de abundante crescimento e esporulação do fungo. Aqui temos um dos principais produtos para o controle dessa doença, são dois, da podridão parda, que é o Fortuna 800 WP, que é um banco Ozeb, um ditio a carbamato, o modo de ação dele é de contato, a dose de 200 gramas a 100 litros, para 100 litros de água, e o volume da cauda de 400 a 1.000 litros por hectare. A sua época de aplicação é indicado, iniciar as pulverizações antes do surgimento dos primeiros sintomas, em situações favoráveis ao desenvolvimento da doença. Repetir a aplicação em intervalos de sete dias, caso necessário. Realizar no máximo três aplicações. E o outro produto é o Cuprozeb, que é um banco Ozeb mais um oxicloride de cobre, que o modo de ação também é de contato, a dose de 200 gramas para 100 litros de água, volume de cauda vai variar do superverizador, da velocidade, dos bicos também, e aqui não colocou, não teve a informação, e a sua época de aplicação recomenda-se iniciar as aplicações logo após detectar os primeiros sintomas das doenças. Realizar no máximo quatro aplicações, com intervalos de seis a dez dias. Aqui está as bolas dos produtos. O Cuprozeb, ele é, como eu já disse, um banco Ozeb, com o oxicloride de cobre, do grupo M1 e M3. O Cuprozeb é um fungicida de ação preventiva e bacterostática, é um Dichakabamato, e a formulação dele é pomolhável. E o Fortuna 800 é do grupo M1 e M3, e é um fungicida ataricida, o grupo é o Mancozeb, Dichakabamato, e ele também é um pomolhável. A podridão amarga das curcubitáceas, é coletrótocum orbiculari, ele é uma das principais doenças que em quase todo o mundo, que ocorre em casa em todo o mundo, caracterizada por atacar todas as partes aéreas da planta, em qualquer estágio de desenvolvimento da cultura, provocando a queda precoce das folhas, perda do vigor ou da morte das plantas, conduzindo a uma redução da produção. Os frutos também podem ser atacados, ficando inutilizados para o consumo. Essa doença tem sido registrada em praticamente todas as regiões do mundo, onde se cultivam as curcubitáceas, porém a maior incidência ocorre nas zonas tropicais. No Brasil existem registros da doença, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. O fungo, ele produz lesões aquosas, seguidas de necrose e manchas circulares. Nas folhas, manchas pequenas, aquosas, principalmente nas folhas mais velhas, podendo atacar também os pecilos, onde desenvolvem-se lesões alongadas, deprimidas, que tornam-se marrons escuras, porém os danos causados são de menor importância. Na imagem ao lado, nós podemos observar que as lesões pequenas escuras, na figura 2, e nos frutos, no começo do amadurecimento, nos frutos parecem lesões circulares, deprimidas e aquosas, que se expandem rapidamente, ocupando uma grande área. Sobre condições de alta umidade, as lesões se cobrem em uma massa micelial negra, sobre com numerosos acérvulos, que exudam cirros de conídeos e formam uma massa mucilaginosa rosácea. Na imagem ao lado da abóbora, do fruto, nós podemos ver essa massa micelial negra, sobre numerosos acérvulos. Aqui podemos ver os principais produtos indicados para o controle dessa doença. Existem outros produtos registrados para ela, porém, aqui são os principais, que são três. O Prozeb, que é um mancozeb mais oxolorete cobre, como já dito, para outra doença também ele é utilizado, um modo de ação contato, 200 gramas para 100 litros d'água. A recomendação dele é iniciar as aplicações logo, detectar os primeiros sintomas, realizando quatro aplicações no máximo, com intervalo de seis a dez dias. Novamente, o Fortuna 800 WP, que é um mancozeb. É um modo de ação de contato, 200 gramas, 100 litros d'água, volume da cauda de 400 a 1000 litros por hectare, iniciando as pulverizações antes do surgimento dos sintomas, vindo a repetir a cada sete dias, e realizando no máximo três aplicações. E um produto que acrescenta é o metidiofano, que é um tiofanato metílico, que é um benzidazol, que o modo de ação dele já é diferente desses outros dois produtos, que é um fungicida sistêmico. Ele, a dose é de 70 gramas para 100 litros d'água, e o volume de cauda é de 700 a 1000 litros por hectare. As aplicações, elas deverão ser realizadas preventivamente, quando as condições climáticas estiverem propícias para a ocorrência das doenças, iniciando no início da fruticulação da cultura, com intervalos de sete a dez dias, preferencialmente, rotacionando com produtos de diferentes modos de ação. Aqui está as bulas dos produtos, o metidiofano, ele é do grupo B1, é um benzidazol, fungicida sistêmico, e a formulação dele é um pomolhável. O Cuproseb já foi dito, e o Fortuna 800 WP também. Só um pouquinho, Carlos. Volta lá, Luiz. Menino, só preencher atenção aqui nessas códigos que eu mostrei para vocês, ou seja, em preto, tá? B1, M1, M3, tá? Tem a ver com aquela tabela que eu mostrei para vocês, que eu vou colocar lá no grupo. Esse grupo que ele está falando, M01, tem a ver com o mecanismo de ação. Só para o que está funcionando. Continua, Carlos. Certo, Ivan, ok. Humilde, pseudoporonospora cubense, ele é um fungo amplamente distribuído nas regiões produtoras de curcubitáceas, e frequentemente causa grandes perdas econômicas. Nas folhas, inicialmente, elas apresentam na face superior manchas cloróticas, angulares, delimitadas pelas nervuras. Com a evolução da doença, há um aumento na quantidade de manchas, principalmente ao longo das nervuras. Eventualmente, essas manchas coalescem e tornam-se bronzeadas a marrons, formando uma fina camada branca a cinza sobre a superfície da folha. Na face abaxial, são observadas áreas encharcadas, com a formação de fruticações do fungo, esporangióforos e esporangios, de coloração verde-oliva a púrpura. Na imagem ao lado, nós podemos ver essas manchas bronzeadas, a marrons, formando uma fina camada branca a cinza sobre a superfície da folha. Em ataques severos, o fungo, ele causa desfolio precoce, raquitismo e má formação dos frutos. Aqui, a gente pode ver os principais produtos indicados para o controle dessa doença, do milde. Existem 25 produtos registrados para essa cultura, porém, aqui, os principais que são usados pelos produtores são esses quatro. O alicerce, que é um mancozebe, é um ditacarbamato, o modo de ação dele é de contato, uma dose de 2,2 kg por hectare, o volume de calda de 400 a 1.000 litros por hectare. A época de aplicação é iniciando duas semanas após a semeadura, realizada até quatro aplicações com intervalos de sete dias. Banzai, ele é uma morfolina, ele é de modo de ação sistêmico, mas contato, de 40 a 80 ml, é a dose, para 100 litros d'água, é a dose indicada para o produto. Deverá ser utilizada no aparecimento dos primeiros sintomas e repetida, se necessário, em intervalos de cinco a sete dias. O concentro é a fenamidona e midazonilona, mais coloridato de promacarbe, que é um carbamato. Ele é sistêmico, é de 2 litros por hectare e de 500 a 1.000 litros por hectare do volume da calda. Realizando a primeira aplicação preventivamente, durante a fase vegetativa, reaplicar, se necessário, em intervalos de sete dias, realizando no máximo três aplicações para o ciclo da cultura. E o último equátion, que é um simoxanil, acetamida mais famoxadona, oxazolidinadiona, que ele é de modo de ação sistêmico, de 600 gramas por hectare, a dose recomendada é o volume de calda de 400 litros por hectare, iniciando as aplicações preventivamente. aqui estão as bolas dos produtos, aqui é o equátion, que o grupo primeiro que está 10, que eu não sei se é desconhecido, alguma coisa assim, e o outro é o C3, a classe é um fruticida sistêmico, um grupo químico simoxanil, acetamida, e famoxadona, um oxazolidinadiona. O concentro, ele é do grupo químico, do grupo F4 e C3, ele é um fruticida sistêmico e de efeito translaminar, ele vai penetrar na superfície da folha, vai se locomover na superfície da folha e entrando nas lamínulas da folha, com os grupos químicos carbamato e ridazomilonas. O tipo de formulação dele é concentrado, é C, o LCS, ele é um ditiocarbamate, um mancozebe, do grupo químico M03, ele é um fruticida e acaricida de contato do grupo químico ditiocarbamato, como eu já disse, o tipo de formulação dele é WP, ele é um pomolhável, e o Banzai é do grupo H5, que ele é um fruticida sistêmico e de contato, do grupo da morfolina, ele é de suspensão concentrada também, é CC. As conclusões, aqui é um total de 16 doenças registradas, são 9 doenças que possuem registro de produtos, 67 produtos são registrados, sendo de sistêmico, são 10, dos grupos triazóis, são 8, benzimidazol 5, carboxamida mais tribulina 2, antibiótico 1, tribulina 2, imidazonilona mais carbamato 1, acetamida mais oxizalidinadiona 1, benzamida mais carbamato 1, étermendelanida 1, triazol mais tribulina 1, e os grupos químicos são 17, ditiocabamato mais inorgânico 5, ditiocabamato 25, benzimidazol 5, carboxamida mais tribulina 2, inorgânico 10, triazóis 8, anilinoprimidina 3, antibiótico 1, morfolina 2, estriburulina 2, imidazonilona mais carbamato 1, acetamida mais oxizalidinadiona 1, acetamida mais benzamida 1, benzamida mais carbamato 1, étermendelanida 1, triazol mais siberulina 1, e terpenos 1. de contato, os produtos de contato registrado de inorgânico são 9, ditiocabamato 22, terpenos 1, ditiocabamato mais inorgânico 5, anilinoprimidina 3, acetamida mais benzamida 1, e de sistêmico mais contato, somente 1, é a morfolina, que tem dois. Aqui estão as literaturas que foram consultadas, agrofit, resende, proactividade e cultura da abóbora, diferentes diversidades, densidades, plantio e jardineiro. E muito obrigado aí, é isso. Milton, micrófono está desativado. Obrigado. Obrigado. Temos mais duas apresentações, Giovanni e Daniela e Marcelo. Marcelo acho que não vai apresentar, né, desistiu. Amanhã é uma hora da tarde para essas duas apresentações, para a gente poder fechar, e aí eu vou deixar em aberto o teste que mandei para vocês o link, aí no e-mail de vocês, tá? Deixa eu ver aqui quantos responderam. Nove pessoas já responderam, né, Suzana, Denilson, Talita, Daniela e Otacilo, Marcela, Sérgio, Cláudio e Marcial. Não esqueçam de acertar o nome, e Tiago, Tiago Gomes. No teste passado teve um aí que não colocou o nome, ficou sem nome, eu não posso adivinhar, né? E aí amanhã, uma hora eu fecho esse teste. Beleza? Pode ser? Ao menos vocês têm aula uma hora da tarde para fechar, porque senão a gente não vai ter tempo. Tem aula amanhã? Vocês? Para o Giovanni e a Daniela apresentarem. Na semana que vem, Eduarda, Fabrício, Paim, Ellen, Jussara, Ketlin. São os sorteados da semana que vem. Repetindo, sorteados da segunda-feira da semana que vem. Eduarda, Fabrício, Ellen, Jussara, Ketlin. Tem aula, né, Marcela? Tem aula? Não? Então amanhã, uma hora, pode ser? É só colocar essa história de fechamento das apresentações, senão não vai dar tempo. professor, por mim, pode ser. Beleza, então, Dani amanhã e Giovanni amanhã também. Giovanni não veio hoje, né? Giovanni desistiu também? Desistiu, né? Faz tempo que ele não aparece. quem quiser apresentar amanhã, Eduarda, Fabrício, Ellen, Jussara, Ketlin, fiquem à vontade. Tem o Lenin também e o Lenin, né? Eu acho que não desistiu, não desistiu, não sei. Eu vou deixar ele pra segunda-feira que vem. A gente vai lá. Tá bom? A Ellen saiu sorteada, professor? Hã? A Ellen saiu sorteada, porque ela falou que ainda não apresentou. A Ellen tá sorteada aqui. Semana que vem, acabei de falar agora. É, a Ellen também. Eduarda, Fabrício, Ellen, Jussara, Ketlin e Lenin. Ah, tá. Obrigada. Quando se fala de doenças de abóbora, você vai ver muitas coisas do bebino, que já teve uma apresentação, né? E de outras cucubitáceas, né? Dentro da família das cucubitáceas, tem várias que são cultivadas. Poucos produtos, né? Tem a história da melancia, né? De mel abrione, que é um monstro importante pra melancia, também vai ter importância pra abóbora, mas não tão importante quanto é para a a podridão, a mancha aquosa, né? Que tem do melão e da melancia, causada por acidobórax, né? A mancha bacteriana do fruto. Vocês encontram no supermercado, acidobórax citrudo. Aqui vocês mantêm abóbora também importante. Mas o principal agente que decompõe frutos de abóbora, ele tem uma polpa um pouquinho mais rígida, né? Mais dura, uma densidade maior. É a fitófila, a capsíce, que foi dita depois no segundo, no segundo slide, do Carlos, que são patógenos importantes. Lembrem da espécie um pouquinho diferente, Coletótico orbicular, tem vários coletóticos, mas coletótico orbicular é uma espécie de cubitácea, uma espécie de abóbora importante. Abóboras é importante quando vocês estudarem, se é mais que nem vai ser ofertado na coleira e cultura, é importante que vocês estudem a questão da diversidade que tem das espécies de abóboras e cultivares diferentes. Então, tem um germoplasma muito variável e com resistências bastante particulares. Eu plantei agora em outubro, outubro não, no ano passado, uns quatro, cinco tipos de abóbora e eu percebi que uma abóbora em específico era muito atacada por brocas e apodrecia, uma podredão moda que dava na abóbora, aquela verde, e ela era bem bonita, bem elevada, e as de pescoço eram bastante resistentes, eram um pouco afetadas por pragas de solo. Como um fruto fica encostado no solo, ele é muito afetado por patógenos. Esses dias, eu vi na internet um produtor e colocava ele num sistema aéreo, produzindo abóbora num sistema aéreo para justamente evitar esse contato do fruto com o solo. E aí, não ter problemas com pragas e doenças de solo. O fitófito, o grande problema não é isso, é o fato do fruto encostar com o solo e no solo você ter, os hóspedos, você ter esporanjos, ou hóspedos, na verdade, e que vão provocar podridões de frutos. e mancha zonada também, que é uma doença bastante importante de público e traças. Estou com um projeto agora, de um aluno de TCC, que é justamente isso, inocular. a gente,